E aí pessoal, tudo bom? É o Dupomper aqui no canal 3Duzo, hoje pra mais um vídeo de regras. E hoje eu tô trazendo esse cara aqui, ó, Santa Mônica da Vem Pra Mesa. Joguinho aí muito divertido de 2 a 4 jogadores que dura em média de 45 minutos. Pessoal, tá chegando agora, muito bem-vindo, já conhece o canal, também bem-vindo de volta. Não se esquece de se inscrever e deixar o like nesse vídeo que é bem importante pra nós. Galera, em Santa Mônica nós estamos construindo a cidade de Santa Mônica, mais especificamente a Orla de Santa Mônica. O jogo tem dois tipos de cartas que tu vai comprando, na verdade tu vai pegando, não precisa pagar por elas, né? Que são as cartas de praia e as cartas onde tem o calçadão. E aí essas cartas vão te dando, toda vez que tu aloca uma, tu ganha ou recurso, ou uma ação de movimento, ou uma possibilidade de pontuação pro final do jogo. Ainda tem as cartas de início de jogo que tão um objetivo lá pro final do jogo que tu vai pontuar. A tua peça inicial também te vai te dar uma pontuação diferente conforme tu vai movimentando ali teus VIPs, ou também as outras cartas te dão pontuação pelos turistas e os nativos que tu vai conquistando e movimentando. Também o jogo ali tem as bolachas do mar, que tu pode fazer uma ação diferente além de pegar a carta. Então é um jogo de regras simples, vocês vão ver aí no vídeo, mas que te dá muitas alternativas de pontuação, estratégias diferentes. Tem uma boa simetria em cada jogo, uma rejogabilidade muito legal. Então pessoal, eu vou fazer esse vídeo aí, regras do Santa Mônica, já falei demais, vamos conhecer as regras. Em breve eu também vou fazer uma visão geral, um pouquinho da minha opinião mais sobre o jogo. Vamos lá conhecer o Santa Mônica. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd. A loja de Bagé é que entrega seu presente em qualquer lugar. Muito bem pessoal, então vamos aqui para as regras do Santa Mônica, jogo da Vem Pra Mesa. Deixei o setup semi pronto aqui e eu vou explicar para vocês como é que a gente monta esse setup. Primeira coisa, tu vai pegar as cartas, vai embaralhar, formar o deck e vai abrir oito cartas em duas filas. A fila superior e a fila inferior. As cartas que estão disponíveis são sempre as que estão na fila inferior para o jogador poder pegar elas. Outra coisa que vai fazer, tu vai selecionar ou sortear aleatoriamente duas bolachas no mar. No jogo vem quatro delas, elas dão ações diferentes, então já mudam um pouquinho de uma partida para a outra. Também vai selecionar uma dessas fichas de pontuação. No jogo vem três delas. No jogo inicial recomenda usar azul, mas vem mais duas aqui também, outras avaliações. Esse aqui são objetivos finais, são pontuações para o final do jogo. Então a gente vai se orientando com elas, elas mudam também de partida para partida. Também vai deixar aqui uma reserva dos recursos, as bolachas do mar, pegadas e também aqui nós temos, no caso, os turistas e os nativos. Tu vai fazer o que também? Tu vai pegar essas fichas iniciais aqui, de pontuação inicial, são seis, eu acho que são seis que vem no jogo. Tu vai coabrir a quantidade de jogadores. Aqui eu estou simulando uma partida para dois jogadores, não muda nada a regra para dois, três ou quatro jogadores. Tu vai escolher o primeiro jogador, vamos dizer que esse jogador é à esquerda. Começando pelo último jogador, ele vai escolher uma das cartas. Então vamos dizer que ele escolhe essa aqui para ele, se estiver com três jogadores, obviamente vai ter mais jogadores. E já vem na carta, já vem indicado aqui um bônus inicial. Nesse caso o jogador começa com um VIP e já deixa ele aqui nessa peça. E aí esse jogador ficaria com essa daqui, então ele ganha nessa carta dois VIPs, já vão deixar os dois VIPs aqui. O jogo vem com mais VIPs que tu pode deixar fora aqui do tabuleiro, porque os VIPs a gente não ganha durante a partida. Também entrega uma carta de referência para cada jogador, as cartas são frente e verso e trazem toda a iconografia necessária no jogo. Então é bom entregar uma para cada jogador, o jogador deixa perto da sua área de jogo. E por fim nós temos que colocar aqui o faminto e o caminhão. O último jogador, ou seja, aquele jogador que vai ser o último a jogar na primeira rodada, na verdade não troca a ordem de turno em nenhum momento, vai escolher onde colocar um deles. Vamos dizer que ele escolhe botar o faminto aqui, o outro ícone, o caminhão, vai ficar a dois de distância. Então, por exemplo, se ele colocasse aqui o caminhão ficaria assim e assim por diante, sempre a dois de distância. E aí a gente está prontinho para começar o jogo. Muito bem, pessoal, visão geral, a gente vai estar construindo a nossa cidade aqui com essas cartas, que são cartas aqui com calçadão e com a praia. Então a gente vai estar construindo e vai pontuando ao longo do jogo. Lá no final do jogo também vai ter algumas pontuações. Na verdade a pontuação vai ser só no final do jogo, mas a gente vai tentando maximizar nossos pontos ao longo do jogo. Muito bem, cada ordem, cada turno do jogador segue três fases, que é a fase de escolher uma das cartas, as cartas de baixo aqui, depois fazer as ações de colocação da carta e depois repor aqui o painel. Então vou começar explicando aí ação por ação para vocês e aí ao longo e depois eu vou explicar as cartas, como é que elas funcionam. Muito bem, pessoal, as cartas. O jogador pode escolher qual que é uma das quatro cartas que está aqui embaixo. Detalhe, se ele escolher a que está embaixo do caminhão ou do faminto, ele ganha um bônus que eu vou explicar depois, mas vou explicar primeiro as cartas. Então o jogador pega a carta, vamos dizer que ele pega essa daqui, e essa é uma carta de praia, ou seja, a praia tu tem que colocar na parte superior, na linha superior aqui da tua ficha, ela tem dois espaços. Uma coisa importante, as cartas colocadas, elas sempre são colocadas adjacente, ou a carta principal, inicial, ou uma carta já existente. Não pode colocar, por exemplo, carta na diagonal. Isso aqui não é considerado adjacente no jogo. Então tu poderia botar aqui, poderia botar aqui uma próxima carta, só dando um exemplo para vocês. Além disso, outra coisa que tem que cuidar, por exemplo, eu poderia botar uma carta aqui depois, uma carta de praia do lado dessa daqui. Então essas são as regras. Uma coisa importante, além de comprar a carta, vocês podem pagar bolachas do mar, que vocês vão ganhar ao longo do jogo, para fazer essas ações aqui das bolachas. Essas ações algumas permitem vocês colocarem duas cartas, então tu pode colocar as duas cartas na ordem que tu quiser. E alguma delas permite mover cartas de local, trocar duas cartas. Isso aí tu faz depois que tu colocou a carta, e se tiver pegadas ou habitantes, personagens na carta, eles são movidos juntos. E vocês vão entender melhor como é que funcionam essas pegadas, habitantes daqui a pouquinho. Mas tem que cuidar disso. Então a atuação, ou é comprar a carta aqui, como eu falei, e alocar. Aqui eu aloquei só para dar o exemplo, né? Ou tu paga as bolachas do mar para fazer ações das bolachas. As bolachinhas do mar são esses tokens aqui. Então tem essas duas opções. Bom, pessoal, aí nós temos cartas de recurso, cartas de ação e assim por diante. Essa carta que eu coloquei aqui é uma carta de recurso. Repara que ela só apresenta aqui o símbolo do quê? De bolacha do mar. Então tu vai lá, ó. Essa carta imediatamente vai te dar o quê? Duas bolachas do mar. Tu deixa aqui na tua reserva, próxima à tua área de jogo, essas duas bolachinhas do mar. Tem algumas cartas que, por exemplo, essa daqui, que também dá bolacha para o mar, e ela também é uma carta de pontuação. Eu já vou explicar como é que funcionam essas pontuações. E nós temos também as cartas de ação. Por exemplo, essa carta, quando coloca, tu ganha três bolachas do mar, e tu pode mover um personagem qualquer. Repara que a corzinha ali é qualquer uma. Um espaço. O que é isso? É simplesmente tu pegar e mover um personagem um espaço. Como é que é a movimentação? É sempre adjacente, lateral ou na perpendicular, nunca na diagonal. E essa carta aqui do meio, por exemplo, se tu quiser mover isso aqui, isso aqui são dois movimentos, porque ela é um tamanho duplo. Então, sempre que tu move, tu vai mover para um lado. Já vou falar do VIP, tá? O VIP, pessoal, ele tem uma pontuação especial aqui na carta inicial. Essa carta inicial, elas são diferentes, ó. Tu ganha um pontitório, esse castelinho de areia pontitório, para cada área de lazer ou de natureza visitada. Esses ícones estão explicados aqui, mas saber eles não muda a diferença muito, saber o nome deles, mas saber onde eles estão, sim. Então, repara que essa carta aqui, ó, ela tem uma carta, ela tem uma carta de natureza. sempre que eu passar por ela ou eu parar em uma carta de natureza ou, melhor, uma carta que tem um dos ícones da minha carta inicial, eu posso deixar uma pegada. Ou seja, para cada pegada nesses ícones, lá no final do jogo, eu ganho um ponto. Se a carta tiver os dois ícones, eu vou ganhar dois pontos. Esse aqui, por exemplo, é cada praia visitada. Ou seja, toda vez que ele passar numa praia ali, ele vai poder o quê? Vai deixar uma pegada. Essa é a movimentação. Os personagens esses, a gente ganha através das cartas, né? Então, vão ter cartas que vão nos dar personagem. Por exemplo, essa daqui, ó, nos dá quatro personagens, no caso, quatro turistas. Então, onde é que tu vai colocar esses turistas? Se tu encaixar essa carta, aqui, tu vai colocar os quatro turistas em cima dela. E, imediatamente, ela permite tu mexer o quê? Oito turistas uma vez. Repara que é oito uma vez. Existem cartas, por exemplo, essa aqui permite mexer um até quatro espaços. Então, assim, movimento depende muito da carta que tu coloca. Então, se tu tem até oito, né? Daqui não teria oito, teria seis, e poderia movimentar todos eles um espaço. Então, pessoal, as cartas, né, elas têm o quê? Elas têm questões aqui de movimentação, pontuação, né? O que que eu falei já? Eu já falei dos recursos, das movimentações. As pontuações. Como é que funcionam as pontuações das cartas? Bom, a carta inicial tem uma pontuação lá de final de jogo, né? Como eu falei. Também algumas delas ganham recursos. E aí tu tem cartas que são cartas de pontuação, né? Como é que funcionam essas cartas de pontuação? Por exemplo, essa carta aqui, ó, ela tá dizendo o seguinte, ó. Se tu tiver dois pontos locais, que é esse simbolozinho, adjacentes a essa carta, tu ganha cinco pontos. E assim, se tu tiver quatro, tu não vai ganhar dez. Tu apenas ganha cinco pontos. Então, o que é isso? Tu tem que olhar esses íconezinhos que tem nas cartas aqui, ó. Tá? Tu tem que ver que se essa carta tu vai ter que encaixar ela que tenha dois oclusinhos, né? Adjacentes a ela. Outra coisa interessante, por exemplo, essa daqui é um desses ícones que é o de negócios. Basta ter um adjacente e tu ganha três pontos. Não adianta tu ter dois pra ganhar seis ou não. Isso aqui tu tem um, simplesmente, tu ganha essa pontuação lá no final do jogo. Então, essa aqui é a pontuação de adjacência. Outra são as pontuações de cadeia. Por exemplo, essa aqui tá dizendo o seguinte, ó. Tu tem que ter uma cadeia de três ícones de negócios no final do jogo de pelo menos três tu ganha cinco pontos. Como é que é a cadeia? É quando tu coloca cartas aqui, ó, conectadas com o mesmo símbolo, ó. Então, essa carta tem que fazer uma conexão com três. Já tem duas. Eu posso botar aqui em cima. A cadeia não precisa ser linha reta. Se eu botar uma carta que tenha outros negócios, eu tenho feito uma cadeia de três, né? Conectadas. Eles têm que estar conectados, obviamente. A carta principal aqui também conta pra isso. Pronto. Eu vou ter esses cinco pontos no final do jogo. Então, essa aqui é a pontuação de cadeia. Bom, pessoal. Outras pontuações que tu pode ter é essa daqui, por exemplo, ó. A cada bolacha do mar, aqui é a cada bolacha do mar tu ganha um ponto no final do jogo. Esses ciclos de pontuação estão todos explicados no manual. Eu não vou explicar um por um, mas eles são bem simples de entender. Bom, outra carta interessante de explicar são essas cartas aqui, ó. Que tem esses círculos aqui que vocês estão vendo. O que é isso? Isso aqui são círculos de atividade. Tu vai movimentar, lembra que eu falei que tu pode movimentar aqui os teus bonequinhos, né, ao longo da praia? Se tu fizer isso, tu vai querer colocar aí dentro de círculos pra pontuar. Então, por exemplo, essa aqui. Tu tem que ter exatamente dois no final do jogo. Tu não pode ter mais nem menos pra ganhar quatro pontos. Essa aqui já é um pouco diferente, ó. Tu tem que ter pelo menos um. Tu pode ter vários nessa e tu ganha sempre três pontos. Nunca ganha mais, tá? De novo, esses ícones e essas representações estão todas aqui na carta de referência. Bom, então, como eu falei, né, pessoal? Tu vai ter que movimentar pra colocar aqui nesse círculo e ganhar essas pontuações no final do jogo. Então, tu vai gerenciando isso aí durante a partida. Já falei, então, dos recursos. Tem os multiplicadores aqui quando falta... Se por acaso faltar a bolacha do mar, tu pode usar, né? E já falei também das ações de movimentação. Já expliquei as pegadas também, como é que elas funcionam no final do jogo aqui quando tu movimenta o VIP. Eu vou repor aqui pra simular pra vocês como se fosse aqui um turno direitinho que eu fui tirando das cartas, né? Então, o jogador teria comprado uma carta e colocado. Como é que funciona, pessoal, o caminhão e o faminto? É o seguinte. Se ao invés de ter comprado essa carta, vamos dizer que tava aqui assim, o jogador compra essa carta. O caminhão, ele dá um bônus e o faminto também. Qual é o bônus do caminhão? Se tu comprou a carta e colocou ela embaixo do caminhão, tu ganha uma bolacha do mar automaticamente pro teu estoque. E aí, tu vai mover o caminhão um pra direita. O faminto é a mesma coisa. Se tu comprar essa carta, tu vai mover o faminto um pra direita e o bônus dele é que tu pode mexer um dos teus personagenzinhos aqui uma carta adjacente. Sempre movendo pra direita. Se chegou aqui, vai lá pro fim. Pode acontecer de os dois estarem no mesmo lugar. Se tu comprar uma carta e os dois pararem no mesmo lugar, o que vai acontecer? Tu vai poder fazer os dois bônus. E aí, tu pode escolher. Ou tu pode pegar duas bolachas do mar, ou tu pode movimentar dois jogadores, dois bonequinhos uma vez, ou tu pode fazer o que? Um de cada. Tu escolhe como é que tu quer fazer esses bônus aqui. Só que aí, tu não vai movimentar os dois. Tu vai pegar o caminhão e vai movimentar dois pra direita. Então, esses são os bônus do faminto e do caminhão. Fez isso, só colocou, fez ações, pegou o recurso, né? Tu vai fazer o que? Tu vai repor. Tu baixa a carta do lugar que ficou vazio e repõe uma nova carta aqui no display. E o jogo vai indo assim, pessoal, até o quê? Até alguém chegar, colocar a sua décima quarta carta. A carta principal não conta. Colocou a décima carta quarta, termina a rodada ali e a gente vai pro final do jogo. Antes de ir pra pontuação final, vocês podem fazer a sua última movimentação que tá aqui na carta de referência. cada nativo tu pode mover até três espaços, ou seja, os azulzinhos que tu tiver tu pode mover até três espaços e os turistas e os vips tu pode mover um espaço. Então, sei lá, tu poderia mover esse cara pra cá dependendo da tua pontuação. Obviamente, tu vai movimentando eles dessa maneira aí pra tentar pontuar final. E eles fizeram essa última movimentação, vamos pra pontuação. Como é que é a pontuação? Vem com um bloquinho pra tu não esquecer nada. Primeira coisa, os círculos. Tu vai olhar esses espaços de círculo que tu completou e vai pontuar. Depois, os vips de acordo com a tua carta inicial, tu vai contar ali quantos ícones ou quantos locais tu visitou de acordo com a tua carta e vai pontuar. Tu vai pontuar as cartas da linha de cima, as cartas que tenham pontuação. Nesse caso aqui, não tem, mas, por exemplo, se essa carta estivesse aqui, vamos dizer que ela tá aqui. Bom, não tem nenhuma bolinha de vôlei, então ela não ganhou, mas poderia ter ganhado. Opa, na verdade, essa carta teria que ser encaixada aqui porque ela é um calçadão. Depois, tu vai fazer a mesma coisa na linha de baixo, tu vai ver se tu conseguiu completar os objetivos, as cadeias, por exemplo, aqui, essa cadeia foi completada, ganharia a pontuação. E depois, tu vai para as pontuações aqui da carta inicial. Essa aqui é 2 por ícone de onda, isso é o maior grupo de ícone de onda. Então, tu vai olhar de novo, tu é o maior grupo de ícone de onda contínuo, cada um vale 2 pontos. E aí, as pontuações aqui variam, estão todas explicadas no manual. Então, quem fizer mais pontos é o vencedor. Se tiver empatado, pessoal, quem tiver mais bolachas do mar é o vencedor. Se ainda tiver empatado, vocês vão ver quem tem mais cadeias de símbolos aqui, esse aí vai ser o vencedor, tá? Então, tu tem que ir olhando as cadeias, quem tiver mais cadeias vai ser o vencedor. Se tiver empatado ainda, bom, aí eles compartilham a vitória. Então, tá aí, pessoal, essas são as regras do Santa Mônica, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, aquele abraço.